Projeto de lei complementar que trata do plano de carreira e vencimentos dos agentes socioeducativos da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa foi aprovado em plenário. A criação de uma legislação específica para os agentes é necessária por conta da transformação dos agentes penitenciários em policiais penais, cujo plano de carreira foi aprovado recentemente pela Assembleia. Representantes da categoria comemoraram a aprovação da proposta. Agora a gente praticamente tem uma lei de carreira, sozinho. Estamos caminhando e vamos fortalecer a nossa categoria. Essa lei estabelece o mesmo molde da Polícia Penal, que prevê tudo. Questões de salário, de carreira. Com debates intensos entre os parlamentares e com a presença de professores nas galerias do plenário, o projeto que trata do reajuste dos salários do Magistério Público foi aprovado pelos deputados com emenda substitutiva global encaminhada pelo governo. A alteração possibilita que os níveis de habilitação de ensino médio, licenciatura curta, plena ou graduação e especialização tenham um reajuste maior do que o proposto inicialmente, passando de 10% a 23% para de 20% a 37%. A emenda também aumenta em 20% a gratificação para diretores escolares. A deputada Luciane Carminati apresentou quatro destaques ao projeto e todos foram rejeitados pelos parlamentares. Termina aqui? Não termina aqui. A nossa luta continua. Nós estaremos, nos próximos dias, no próximo ano, retomando todos os debates, inclusive cobrando do próprio governo aquilo que foi mencionado pela liderança que o ano que vem vai se discutir o Vale Refeição, que está congelado há 10 anos. O líder do governo no parlamento, o deputado José Milton Schaeffer, destacou o quanto os projetos aprovados foram estudados, debatidos e melhorados pelos deputados. Todos os projetos aprovados hoje da Polícia Civil, também do Sócio Educativo e também do Magistério foram frutos de profundos debates, discussão prévia. O governo ouviu sindicatos, entidades, associações, deputados, as comissões criadas aqui na casa e chegou a um consenso, inclusive algumas vezes, como no caso da educação, o governo abriu mão, estendeu ainda o reajuste para maior do que a inflação, buscando atender o mais próximo possível da expectativa das carreiras. O presidente da Assembleia Legislativa fez um balanço da sessão e explicou que a construção das propostas aprovadas foi feita a partir de um diálogo entre o parlamento e o governo catarinense. São temas que geram uma certa discussão, como o caso do magistério, mas também caracterizar aqui o avanço que foi conseguido graças a esta conversa estabelecida entre o parlamento e o poder executivo catarinense. As matérias foram a plenário, todas elas discutidas amplamente, algumas não consensuadas, mas chegamos ao denominador que é a votação dentro daquilo que conseguimos colher de melhor para o conteúdo de todas elas. A proposta que altera a Lei de 1986 sobre o Estatuto da Polícia Civil do Estado também foi aprovada durante a sessão. A alteração pretende resolver problemas da falta de vagas dentro da carreira, que impede a progressão de funcionários e a consequente melhoria nos salários. Ficam beneficiados com a lei os agentes, escrivães, psicólogos e delegados de polícia. Os deputados também aprovaram o projeto que cria o programa RodoSC, de incentivo à participação dos usuários no fornecimento de informações para melhorias na malha rodoviária catarinense. O projeto Juro Zero também foi aprovado em plenário. A proposta do Executivo eleva o teto para a concessão de juros subsidiados dos atuais R$ 6 milhões para R$ 11 milhões ao ano. A alteração é necessária para que o Badesc dê conta do aumento de 30% na procura pelos empréstimos durante a pandemia da Covid-19.